Olá pessoal, eu sou o Wilson Spigarol, sejam muito bem-vindos, gostaria de convidar vocês para se inscreverem aqui no canal e também na nossa página no Instagram, arroba manejo de pasto. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como calcular os três principais indicadores dos sistemas de produção voltados à atividade de cria. São três principais indicadores que vão nos dizer se a gente está indo bem ou não dentro dessa operação. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre o índice de fertilidade, os índices de perda pré-parto, a taxa de desmame, nós vamos trabalhar os cálculos, como calcular, quais são as fórmulas para calcular cada um desses indicadores e no final nós vamos fazer contas com um exemplo prático para que a gente entenda bem como funciona cada uma das fórmulas. Bom pessoal, então o primeiro indicador é o índice de fertilidade. O que seria esse índice de fertilidade? Ele representa o número de fêmeas prenhas. Então a gente começa um trabalho, uma estação de monta, um trabalho de reprodução e quando a gente faz um diagnóstico de gestação a gente vai identificar a quantidade de fêmeas que realmente estão prenhas. Isso nada mais é que o índice de fertilidade. Ele é o primeiro indicativo da reprodução que a gente calcula. É o primeiro passo para que a gente possa calcular os outros. Então é recomendado que a gente também divida esse índice de fertilidade. É lógico que para fazer os cálculos a gente usa sempre o indicador geral, mas é interessante a gente ter isso dividido por categorias. As vacas, que são os animais que já pariram mais de uma vez, seriam as pluríparas. As novilhas, que ainda não tiveram sua primeira cria. E primíparas, que são as novilhas de primeira cria. Então é interessante a gente ter isso separado por categoria, porque cada categoria dessa costuma ter uma faixa de prenhês média, devido ao seu estado, à sua idade, que ela se encontra dentro da fazenda. Então esse indicador é importante, porém ele isoladamente, se a gente olhar só o índice de fertilidade, ele não vai nos dizer muito em relação à projeção da nossa safra de bezerros, que seria a nossa colheita na atividade de cria. Então apesar de ele ser um indicador importante, só olhar para a fertilidade a gente não consegue entender se a nossa atividade está sendo rentável ou não. O segundo indicador que a gente tem é a taxa de desmame. A taxa de desmame é baseada no número de bezerros, o total de bezerros desmamados, em relação à quantidade de fêmeas de matrizes que a gente colocou em monta. Então ela é uma relação de bezerros desmamados por matrizes expostas à monta. A taxa de desmame é um dos principais indicadores, ao meu ver é o principal, para se medir se a atividade de cria está sendo rentável ou não. A gente pode usar ele como termômetro e entender se a gente está sendo eficiente ou não dentro do setor de cria. Ele vai representar a taxa... Por que a taxa de desmame é tão importante? Ela vai representar tudo o que aconteceu, desde a gestação até o desmame. Então é um índice que demora para a gente conseguir calcular ele, mas ele é um índice muito representativo. Ele é um raio-x aí da nossa operação. Dentro dessa conta, ele vai considerar as perdas pré-parto e também a mortalidade de bezerro que ocorreram durante o período que esse bezerro nasceu, essa bezerrada nasceu até a sua época de desmame. Em fazendas que a gente considera hoje fazendas rentáveis, fazendas que estão tendo resultados positivos, a taxa de desmame fica na casa dos 75% a 78% e nas fazendas que esse indicador fica abaixo de 70%, a chance da gente ter uma operação que não ser rentável é muito grande. Então a gente tem que o indicador taxa de desmame é um dos mais importantes para a turma que realiza a atividade de cria. E o terceiro indicador, que a gente também considera importante dentro da atividade, é o índice de perda pré-parto. Esse índice de perda pré-parto, ele é basicamente a diferença do que o médico veterinário após o final da estação de monta, após o diagnóstico dele considerou como prenha e o que realmente pariu no início, com o final da aparição, na estação de nascimentos. Então é basicamente essa diferença. Então são fêmeas que estavam prenhas, mas o que realmente pare não é 100% dessas fêmeas prenhas. A gente tem essa perda antes do parto. Dentro dessa perda pré-parto, a gente considera dois tipos de perdas. Os abortos, que podem acontecer logo após esse diagnóstico de gestação. Esse diagnóstico ocorre entre 30 e 40 dias, quando é feito com ultrassom. Então pode ter abortos de bezerros que praticamente começaram o seu desenvolvimento dentro da vaca. Ou podem ser animais já mais desenvolvidos, que a gente considera como natimorto. Aquele bezerro que nasce morto ou ele morre em menos de 12 horas de vida. Então como que a gente vai fazer essa divisão na hora de catalogar esse animal nas nossas planilhas, nas nossos controles? O animal natimorto, ele é com menos de 12 horas. Mas às vezes a hora que a gente chega na invernada, na maternidade, a gente não tem como calcular isso, porque a gente não acompanhou todo o trabalho de parto da vaca. Então uma técnica prática e muito simples é observar o casco desse bezerro. Se esse bezerro tem o casco limpo, significa que às vezes ele pode até ter nascido respirando com vida, porém ele não teve tempo para levantar e andar e procurar a mãe ou até mamar. Então a gente considera ele como um natimorto. O bezerro que a gente encontra morto, recém-nascido, porém está com o casco sujo, ele já entra por índice de mortalidade de bezerros, não de natimortos. Então é uma técnica simples que a gente consegue definir um padrão para coletar essas informações a campo. E essas perdas pré-parto, quais são as principais causas? O que pode ocorrer para que essas vacas que a gente tinha considerado prenhas, realmente estavam prenhas, perderam esses bezerros durante a gestação? São alguns fatores, os principais é a nutrição, um deles é a nutrição, essa vaca tem que estar bem nutrida, se por um acaso ela sofreu algum estresse nutricional, ela pode estar perdendo esse bezerro. Também estresse durante o manejo, ou pancadas dentro do curral também podem fazer com que esses animais venham a abortar. E também a gente tem uma causa muito importante, pessoal, que por muitas vezes é negligenciada dentro das fazendas, que são as perdas por problemas sanitários. A gente tem algumas doenças que podem gerar aborto nas vacas, que são a brucellose, leptospirose, IBR, BVD. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com os problemas sanitários dentro do nosso rebanho de cria. E a gente pode utilizar de algumas vacinas reprodutivas existentes no mercado, também conciliado com ajustes de manejo, tentar sempre trabalhar esses animais de uma maneira mais calma, sempre prezando o bem-estar desses animais, e também definir estratégias nutricionais que vão suprir toda a demanda dessa vaca para que ela consiga fazer uma boa gestação e pare um bezerro sadio. E com tudo isso a gente acaba também reduzindo essa perda pré-parto e melhorando os nossos índices de desmão. E como que a gente calcula cada um desses três indicadores? O primeiro indicador, que é o principal para começar as outras contas, é o índice de fertilidade. Como ele é um índice, ele vai ser calculado em porcentagem. Então a gente vai pegar o total de fêmeas que a gente tem em prenha e dividir pelo total de fêmeas que a gente colocou na monta. Então é uma conta muito simples, a gente divide fêmea prenha por fêmea exposta à monta e multiplica por 100 para transformar esse indicador em uma porcentagem. O segundo indicador é a perda pré-parto, também fornecida em porcentagem. A gente vai pegar o total de fêmeas que foram diagnosticadas como prenhas, menos o total de bezerros que nasceram, dividido por o total dessas fêmeas prenhas no diagnóstico e multiplicado por 100 para também transformar esse indicador em porcentagem. E o terceiro, e ao meu ver o mais importante para a gente utilizar dentro dos sistemas de cria, é a taxa de desmame. A taxa de desmame nada mais é que o total de bezerros desmamados dividido pelo número de fêmeas expostas à monta multiplicado por 100 também para a gente transformar esse indicador em porcentagem. Aqui agora, pessoal, nós vamos utilizar um exemplo de uma fazenda de cria. Nessa fazenda exemplo, a gente tem um total de mil matrizes e nós vamos calcular esses três indicadores utilizando essas fórmulas para vocês entenderem como que realmente funciona na prática. No diagnóstico de gestação, a gente obteve 850 fêmeas prenhas. Nasceram depois, em todo o período gestacional, 798 bezerros e a gente, no final da desmama, acabou desmamando 765 bezerros. Então vocês podem observar que tem uma diferença muito grande entre o que foi diagnosticado como prenha e o que realmente virou mercadoria, virou faturamento dentro da fazenda, que é o bezerro desmamado. A gente vai calcular o primeiro indicador, que é o índice de fertilidade. Então, no caso aqui, o nosso total de fêmeas prenhas é o número 850 dividido pelo total de matrizes que a gente colocou em monta, que foram 1.000 multiplicado por 100, a gente tem um índice de fertilidade de 85%. O segundo indicador, que é a perda pré-parto, a gente vai pegar o total de fêmeas prenhas no nosso diagnóstico, foi de 850, subtrair o total de bezerros nascidos e não desmamados, o total de bezerros que nasceram, que no nosso exemplo são 798 bezerros, dividir pelo total de fêmeas prenhas no diagnóstico novamente, que é 850, e multiplicar por 100. Então, a gente obteve que nossa perda pré-parto nessa fazenda foi de aproximadamente 6%. Então, de tudo que a gente considerou prenha durante esses meses de gestação, 6% dessas matrizes acabaram ou abortando ou tendo bezerros nat morto. E, por fim, nós vamos calcular a taxa de desmame, que nada mais é o total de bezerros desmamados, nosso exemplo 765 bezerros, dividido pelas nossas fêmeas, nossas 1.000 matrizes que foram expostas à monta, multiplicado por 100. Então, a gente teve uma taxa de desmame de 76%, aproximadamente 76%. Aqui, pessoal, a gente consegue entender, essa provavelmente é uma fazenda que se tiver seus custos controlados, uma fazenda que está dando lucro, uma fazenda rentável, a gente consegue entender como que a gente trabalha para melhorar a nossa taxa de desmame. Alguns pontos que a gente pode melhorar é índice de fertilidade, diminuir a mortalidade de bezerros, para a gente ter uma menor distância entre bezerro nascido e bezerro desmamado, e também tentar, sempre que possível, reduzir as nossas perdas pré-parto. Bom, pessoal, basicamente o que eu tinha para falar para vocês sobre esses principais indicadores da CRI era isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvidas ou sugestões, por favor, mandem um e-mail ou deixem aqui nos comentários. Peço novamente para que se inscrevam aqui no canal e também na nossa página no Instagram. E até o próximo vídeo.